Olá, eu sou a professora Lorena Dourado, professora de língua portuguesa no Claretiano Colégio Boa Vista, em Roraima. E estou aqui para te apresentar mais uma das ferramentas que nós utilizamos no nosso processo ensino-aprendizagem. Esse é o aplicativo Claretiano Rede de Educação. Aqui você pode ter acesso ao boletim, materiais postados pelos professores, ao correio, a orientações, a eventos, comunicados, portfólio, fórum. Todos esses ícones que têm essa marcação em vermelho têm notificações. Aqui eu tenho orientação de arte, educação física, física, geografia, história, língua portuguesa e literatura. Vejam que algumas das disciplinas não constam notificações. É porque essas notificações já foram lidas. As notificações geralmente acontecem com as orientações, mostrando aqui quem é o professor da disciplina, a data de início do ano letivo, um breve resumo de quem é esse professor. E aqui eu tenho o andamento da disciplina. A aba material traz então a postagem de materiais que os professores fazem, disponibilizando para os alunos materiais para que eles complementem o estudo. Eu tenho então várias disciplinas que postaram conteúdo, mas eu tenho disciplinas que o aluno já teve acesso a esse conteúdo. Vejam, por exemplo, na aba de língua portuguesa e literatura. Foram várias as postagens. A última foi o vídeo da aula do dia 13 do 5. O aluno ainda não visualizou essa aula. Clicando aqui, o aluno então tem esse ícone, a aula que ele assistiu no dia 13 do 5. Clicando aqui, ele só vai abrir essa aula, porque vai ser direcionado para o link da aula. Eu ainda tenho o correio. Professores passam correios para os alunos com instruções, com materiais também. Ocorrências. Caso o aluno, por exemplo, não possui ocorrências. Caso o aluno falte, caso aconteça alguma coisa, esqueça material. Portfólio. Eu tenho aqui todas as disciplinas. Nenhum portfólio em andamento. Portfólio é uma aba onde os professores também colocam exercícios, materiais para os alunos ou trabalhos para serem feitos. Aqui eu tenho o fórum. Fórum é um local também onde os professores disponibilizam trabalhos, discussões, atividades para que os alunos possam fazer. Todas as disciplinas que constam aqui com notificação é porque tem fórum aberto. O pai pode ter o aplicativo no celular e o aluno. Os dois então recebem ao mesmo tempo todas as notificações. Esse então é o nosso aplicativo.